Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 99203-7211. Olá, mais um interviu aqui no Festas e Eventos TV. Estou recebendo a minha amiga Elaine Batista, empresária, competente, sabe fazer evento pra caramba. E aqui ela vai falar pra nós hoje um pouquinho dessa nova empresa, que já nem é tão nova, porque já tem algum tempo aqui na nossa cidade, Ticomia, que se aliou à Cia de 10. É isso mesmo, Elaine? Isso mesmo. Me fala sobre a Ticomia. A Cia de 10 todo mundo já conhece, então vamos falar da Ticomia. Então, a Ticomia, eu trouxe ela pra Campo Grande em 2015, né? Ela hoje é uma franquia que nasceu na cidade de Bauru. Certo. E ela tem até esse nome, Ticomia, porque ela traz o DNA dela. Os donos de lá foram formandos que moravam numa república, né? E que tinham um gato, que tinha o nome de Tico, que por causa da música foi batizado de República da Ticomia. E eles começaram a ser conhecidos como os caras que faziam as melhores festas de república. E daí, quando eles se formaram, nasce o negócio de Ticomia Formaturas. Criaram um know-how. É um know-how. E a Ticomia tem 20 anos, né? Em 2013 ela resolveu se tornar uma franchise. Por quê? Ela é uma das maiores empresas de formaturas do país, se não hoje é a maior, né? É considerada uma das maiores. E ela traz no DNA dela inovação. Então, ela começou a se tornar líder de mercado pela inovação que ela trazia nas festas. Então, assim, foi praticamente a primeira empresa a ter um espaço temático dentro de uma festa de formatura, que é ter uma festa temática dentro da festa de formatura. É, as festas são diferentes mesmo. São, são super diferentes. E como é que é trazer toda essa inovação, a logística, a infraestrutura? Eu sei que você é experto nisso, mas a Ticomia, ela avança um pouquinho mais nesse diferencial. Como é que é fazer toda essa gestão? É, hoje a gente tem alguns produtos que são exclusivos da Ticomia, que vêm da franquia pra gente, né? E a maioria das coisas são execução com parceiros locais. O que que vêm de lá? Hoje a gente faz parte de um grupo, né? São 13 escritórios. Certo. E até o final do ano, acredito que chegue a 15. E hoje a gente faz parte desse grupo. Então, o espaço temático, ele funciona como um sistema de locação dentro da franquia. Então, toda essa logística de destilados, a parte de espaços temáticos, bares temáticos, vem todos da franquia pra gente. Então, no país todo, cada um na sua região, vai fechando as formaturas e vai locando. Então, vocês fazem um pool. Sim. Onde vocês, com esse dinheiro, conseguem ter mais vantagens pra quem usa o serviço de vocês. Isso. E a gente consegue o que hoje? Ter dentro de uma festa de formatura um espaço temático, vamos falar de investimento, tá? Se você fosse fazer um espaço desse, você teria investimento muito alto aí. Sei lá, 100 mil. Hoje a gente consegue trazer por 30. Então, ele se torna real e se torna possível dentro de uma festa de formatura, porque a gente não compra, a gente não constrói. A gente traz como sistema de locação. Eu acho que tem duas coisas aí, Laine. Além de aqui na cidade não ter isso, né? Você consegue trazer mais barato. Sim. São duas coisas importantes, né? Muito. E por isso que a gente consegue hoje manter o investimento de formatura com um custo muito razoável, muito bacana. E, ao mesmo tempo, ter um monte de diferencial. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, mas como é que vocês vão conseguir trazer tudo isso e fazer uma formatura por esse valor? Mas, exatamente, porque a gente faz parte de um grupo e, como grupo, a gente tem uma força, né? Quando você fala, assim, fazer esse valor, esse valor, ele está dentro do nosso mercado? Está. Muito dentro do nosso mercado. Parecido com o que os outros prestam? Muito parecido com o que o concorrente hoje trabalha, né? Porém, com um monte de diferencial que a concorrência não tem. Entendi. E quais outros serviços que a Ticomia presta? Que a Ticomia não... É Ticomia ou Cia de Ideias? Como é que eu vou chamar? Na verdade, quando a gente fala de formatura, é Ticomia. Quando a gente fala de evento corporativo, é Cia de Ideias. Tá bom. Então, que a Ticomia presta. Quais outros serviços que ela presta para os formatos? A gente não atua como assessoria, né? O mercado aqui, local, ele atua muito como assessoria. Nós atuamos como organizadora de evento. Então, a gente vende uma formatura pronta. Essa formatura, ela já vem com o buffet, ela já traz essa parte de atração, de show, o local, os diferenciais, a bebida. Então, quando o formando assina um contrato com a gente, ele tem todos esses serviços já dentro do contrato dele. Ele não vai ter que sair no mercado escolhendo quem vai ser o buffet, quem vai ser o decorador, quem vai ser... Ele compra um pacote. E a gente tem o compromisso de entregar tudo isso pronto, tá? E além disso, a gente tem uma empresa de foto também, que é a M3R Foto e Vídeo, que é do grupo Ticomia, que presta todo aquele serviço de foto e filmagem dos eventos. Um outro detalhe, se os formandos, a comissão de formatura, eu falo assim, eu quero fazer a minha formatura em tal lugar, é possível ou não? É possível, porém, a gente hoje trabalha com alguns parceiros homologados. Até porque tem que estar dentro das especificações que vocês precisam. Tem, e a gente tem um controle de qualidade da franquia muito grande. Então, a gente hoje chega e homologa parceiros locais que atendam dentro da expectativa que a gente tem em relação ao evento, né? E aquilo que realmente é algumas obrigatoriedades. Então, tem locais que a gente consegue entrar hoje com o bife homologado. Tem locais que não. Mas a gente hoje tem buscado atender... Se adequar dentro das situações. Elane, surgiu aqui uma preocupação, quando fala assim, pacote. Aquela coisa enlatada, ó, tem que levar isso pronto. Ou a Ticomia consegue personalizar a festa? Sim. Hoje a gente personaliza a festa de formatura, tá? De acordo com o investimento que essa turma quer fazer, de acordo com o perfil dessa turma, tá? Porque se você achar que você vai fazer uma festa de engenharia e uma festa de medicina veterinária tendo a mesma essência, não tem. Sim. Acaba que são turmas diferentes, né? Com perfil diferente. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes. A gente mantém aquela tradição de uma festa de formatura, de ter a valsa, de ter as entradas com os pais, de ter as mesas. Porém, a gente sempre busca esse algo mais, né? Que essa turma merece. Então, assim, poxa, o que é importante pra vocês? Nossa, a gente tem um sonho... O nosso símbolo aqui da nossa atlética será um tal. A gente gostaria de ter isso representado dentro da nossa festa. Ou a gente tem determinada coisa que a gente gosta. Então, a gente busca trazer isso pra dentro de uma festa de formatura. Isso que é a essência, né? E que faz a festa ficar maravilhosa. Que faz a diferença. A gente tem até uma turma que fechou com a gente que eles vão ter dentro da festa um espaço que vai ser um espaço diferente que a gente vai construir pra eles que vai representar uma república que eles costumam ir. Olha que legal. Então, lá dentro a gente vai criar, tipo, um boteco com a cara da república, entendeu? Então, assim, é algo que a gente sempre busca trazer a essência da turma pra festa. Pra quem é da comissão de formatura, quem nos está assistindo e quer entrar em contato com a Ticomia pra contratar. Como é que pode e deve fazer? Tá. Hoje nós temos os nossos consultores de venda. Cada um atende determinada universidade. Mas quando ele não sabe como eu vou achar esse consultor, ele liga no escritório, tá? E solicita, dizendo, olha, eu sou de tal universidade, do curso tal, e eu quero agendar uma reunião pra poder falar do nosso contrato, da nossa festa de formatura. E aí esse consultor faz o contato e agenda com eles. Legal. Elaine, já foram algumas festas feitas já, né, aqui na nossa cidade? Na verdade, de formatura a gente teve a primeira agora, em fevereiro, que foi da Engenharia Civil do CDB. As outras festas que a gente já teve com a Ticomia foi o lançamento, foi a festa de um ano, né? Certo. Que a gente executou. Mas já vem fazendo festa. Já vem. E essa foi a primeira com os formandos. É. Viver é uma festa, né? Pra mim, que trabalho mais de 20 anos, né, Zé, com o evento. Então, assim, pra mim tudo é festa. Tá certo. E a Ticomia agora chegou pra reforçar isso. Legal. Então nós temos a Ticomia e temos também a Cia de Ideias. Quem não está se formando, mas quer fazer um evento, a Cia de Ideias está apta pra poder executar esse evento? Sim. Como é que funciona rapidamente? É. A Cia trabalha com todo o segmento de eventos corporativos, tá? E atua também no segmento de marketing. Então, a Cia existe desde 99, né, uma empresa que eu construí aqui, vim quase 20 anos atrás. Certo. E ela veio realmente pra atender essa fatia do mercado, que é o corporativo e as ações de marketing, tá? Então é esse o segmento que a gente atua. Então, quem quiser fazer uma festa, um evento e não queira se ocupar com isso ou não tenha expertise, é só ligar pra você que está resolvido. É, pode ter certeza que a gente vai fazer uma entrega com uma grande razão. Como fez da Cacemes, da Servan e de tantos outros eventos da cidade. A gente tem bons clientes. Bacana. Então eu vou agradecer a tua presença aqui, né, e recomendar a Ticomi e a Cid10 pra você que quer fazer um grande evento. É isso mesmo? Isso mesmo. Tá. Obrigado. Eu volto num próximo interview. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho